Vamos lá, vem cá, 7h34, atenção, me dê imagens internas do helicóptero da Record TV, divide a tela lá fazendo favor. As pessoas tentando roubar uma carga de um caminhão e ele, comandante Juan Hamilton, ele que foi o responsável, divide lá Clésio Menezes, comandante Juan e também as imagens do helicóptero, as imagens gravadas de ontem. O comandante Juan foi quem flagrou essa história junto com o Tiago no helicóptero, que é o momento em que as pessoas tentam roubar esta carga, né, furtar esta carga de um caminhão que havia sofrido um acidente. Comandante Juan, você já tinha visto imagem dessa, sim, comandante? Bruno Peruca, dessa maneira, eu nunca tinha visto, realmente impressionante, o que me mais chamou a atenção, inclusive, é aquele momento que eles tentaram destombar o caminhão, aí o caminhão acabou tombando de novo, e simplesmente aquela multidão no meio de uma rodovia importantíssima em São Paulo, né, que nós estamos falando da Régio Bittencourt, para quem vem da região sul de São Paulo, da região sul do país, né, da Catarina, Paraná, e aí simplesmente essa multidão tomando conta de uma rodovia, tirando ali parte da carga, e o que impressiona também é que logo no começo que ela tombou, né, Bruno Peruca, eles não estavam nem aí para o ferimento ou não do motorista, simplesmente atacaram a carga ali do caminhão, saíram arrastando carne ali pela rodovia, alguns tentavam esconder ali, deixar no cantinho, num dia quente também, né, o que com certeza deve estragar aí o produto, né, Bruno Peruca? Exatamente, além do risco para a saúde, né, comandante Juan, como você bem disse, a aglomeração, as pessoas juntas ali, ó, querendo roubar esta carga, esta mercadoria carne, você sabia que quem comete esse tipo de crime pode pegar até um ano de prisão, pode ser condenado? Nós temos uma reportagem para você sobre essa história. Confusão, aglomeração. O trânsito foi o menor dos problemas causados pelo tombamento de uma carreta na rodovia Regis Bittencourt, próximo à Itapcirica da Serra, região metropolitana de São Paulo. As imagens são impressionantes. Um homem atravessa a rodovia com uma peça enorme de carne. Um outro pedaço precisa de dois para ser carregado. Este, de quatro pessoas. Tem quem não aguente o peso e pare no caminho para descansar. Outros arrastam pelo chão mesmo. Muitos entram no baú do caminhão, que fica lotado. O veículo teria apresentado problema nos freios, perdeu o controle, atingiu um ponto de ônibus e caiu no canteiro lateral da via. A motorista teve apenas ferimentos leves, mas chegou a ser ameaçada. Me ameaçaram, me ameaçaram com arma, tentaram querer me bater, tentaram colocar fogo no bujão de gás que eu tenho coisa, tentaram, fizeram de tudo. A carreta dá um trabalhão para ser desvirada. Dois guinchos são necessários. E quando parece que o problema já está resolvido, ela tomba de novo. Um novo saque é iniciado. A polícia militar usa spray de pimenta para tentar dispersar as pessoas. Mas elas voltam. A polícia então lança uma bomba de efeito moral lá dentro. De acordo com a seguradora responsável pela carga, o valor total da carne transportada era de 330 mil reais. O prejuízo é estimado entre 30 e 40 mil. As pessoas que invadiram o caminhão cometeram crime de furto qualificado e podem ser presas. Em momento algum, a seguradora liberou qualquer coisa para a multidão. Isso aí foi invasão, foi roubo, foi saque.